A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ACHARE CONFORTO EM TEU AMOR Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é meu descanso 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 Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Dulces palavras te adorei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo que eu preciso Eu te direi E vai valer a pena E vai valer a pena E vai valer a pena mesmo Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena desistir Escuta o meu clamor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Morte e choro Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Não haverá Não haverá Mas noite ali Não haverá Nenhum clamor Virei os olhos Virei os olhos Virei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim Só em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinará, aleluia Só em ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinará, aleluia Vem Jesus Vem Jesus Maranata 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 Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te falar que tudo vai passar